Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 23 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos! Shabbat shalom! Meus amigos, hoje não é incomum ver pessoas sem nenhum vínculo religioso discutirem problemas profundamente religiosos, como, por exemplo, por que a humanidade não se entende mais? Por que não há mais uma base comum de entendimento? Por que todos estão como que à beira de um ataque de nervos? Por que ninguém mais se entende? Por que há tanta divisão na Terra? Sim, você pode não ter lido a Bíblia, pode não ter nenhum vínculo religioso, mas, certamente, está se dando conta de que há algo muito errado com a humanidade hoje. Daí, por que a preocupação de quase todo mundo é entender o que está acontecendo? Porque, de fato, parece que estamos entrando numa espécie de inferno da humanidade, ou inferno da história humana. Isso tem um propósito? Isso surgiu assim do nada? É por conta da ganância? É porque as profecias já diziam que isso iria acontecer? Bem, tudo isso, sim, de fato, foi revelado pelas Escrituras. Quem conhece o Apocalipse sabe que lá está um momento em que a humanidade se dividiria completamente numa espécie de guerra de todos contra todos. Mas também, aquele livro fala das taças da ira de Deus derramadas sobre a humanidade, de uma grande catástrofe global que destruiria praticamente toda a Terra. Mas fala de uma fase em que o homem, governado pelo elemento mais macabro, por assim dizer, da história bíblica, aquele que quer suplantar a Deus, seria escravizada, totalmente comandada, a ponto de quase que perder-se inteiramente. Mas aí Deus abreviaria os dias para salvar aqueles que estão no livro da vida, entre outras coisas. Bem, isso parece, no contexto geral, muito confuso. Mas o que estamos vivendo, em vários pontos, se ligam ao que as Escrituras falam. Inclusive, ou principalmente, quando os líderes globais, aqueles que de fato dominam a Terra, revelam os seus propósitos. Foi o caso, esta semana, por exemplo, de Mustafa Suleiman e Yuval Noah Harari, revelarem os planos do Fórum Econômico Global e das grandes corporações que dominam as nossas vidas. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Não são governos à Terra que nos dominam. Sim, apesar de que as leis de cada país, hoje, podem, sim, nos causar muitos problemas, muitos transtornos, porque elas estão mudando, assim, sem nenhuma base na realidade, em quase todos os locais do mundo. Mas quem determina que essas leis sejam aplicadas, não são magistrados, nem políticos, nem conjuntos de nações, e sim um grupo, um conglomerado, um grupo muito pequeno de conglomerados que decidem o que será implantado como política no Brasil e no mundo. Assim, por exemplo, nós estamos encaminhando, ou nos encaminhando, para a Agenda 2030, a toque de caixa. Quer-se aprovar aqui, por exemplo, aquilo que é um imperativo dos senhores do mundo, como a interrupção da gestação. Acontece que esses senhores do mundo normalmente não aparecem, mas aqueles que influenciam esses senhores do mundo com doutrinas perversas ou filosofias psicopatas, esses de quando em quando dão com a língua nos dentes, foi o que aconteceu essa semana. Eu estou aqui no canal da revista The Economist, canal do Economist no YouTube, revista que pertence à família Rothschild, que fez, há oito dias, um bate-papo entre esses dois senhores extremamente polêmicos, para não dizer diabólicos, Yuval Noah Harari e Mustafa Suleiman. Harari, como todo mundo já mais ou menos sabe, é o mentor de Klaus Schwab, e Mustafa Suleiman é o homem forte do Google. Pois bem, hoje o SLEI News comentou aquela entrevista dada ao The Economist, dizendo o seguinte, os altos funcionários do globalista Fórum Econômico Mundial estão a salivar com a ideia de que a raça humana será em breve dominada pela inteligência artificial. Dois membros de alto escalão do Fórum Econômico Mundial sentaram-se para uma entrevista com o veículo globalista The Economist, de propriedade da família Rothschild, para discutir o aumento de máquinas alimentadas por inteligência artificial. Mustafa Suleiman, cofundador da empresa de tecnologia da Google, a DeepMind, e Yuval Noah Harari, consultor sênior do Fórum Econômico Mundial e de seu fundador Klaus Schwab, discutiram o quão avançada será a inteligência artificial em cinco anos. Suleiman, um arquiteto da agenda do Fórum Econômico Mundial e um membro-chave do comitê diretivo de Schwab, previu que dentro de cinco anos a inteligência artificial substituirá muitas das tarefas cotidianas normalmente realizadas pelos seres humanos hoje em dia. E aí deveria se perguntar naturalmente, bem, e o que será feito então das pessoas que não terão mais função prática neste planeta? A pergunta, claro, não foi feita. Mas aí supõe-se que ou já não existam mais, ou então algo muito sério acontecerá que as reduzirá, as inúteis principalmente, de modo muito rápido e bastante seletivo. Mas segue o Slay News dizendo que um exemplo que deu Mustafa foi o que a inteligência artificial fará e receberá, por exemplo, chamadas telefônicas para acordos com humanos e outras máquinas. Mas ele disse também que bancos de dados se comunicarão diretamente com bancos de dados, como, por exemplo, no suprimento de alimentos. Daí porque não haverá mais a necessidade de engenheiros, de contadores. Enfim, não haverá mais a necessidade do sujeito humano ou de suas profissões completamente obsoletas diante da máquina. Suleiman exultou também com o fato da inteligência artificial poder substituir os humanos em muitas partes da nossa economia. Daí porque até os economistas, aqueles que preveem quais ações darão dinheiro e quais espencarão, esses também certamente serão descartados. Depois de ouvir as previsões de Suleiman, Harari sorriu de orelha a orelha quando lhe perguntaram se a previsão o enchia de horror. Antes, muito pelo contrário. Ele disse, este, disse sorrindo, este é o fim da história humana ou será o fim da história humana. Não será, porém, ele alertou, não será o fim da história, mas será o fim da história humana ou o fim da história feita por humanos. Entenderam, né? Em outras palavras, os planos do Fórum Econômico Mundial para o Futuro garantirão que os humanos deixarão de ser a força vital dominante na Terra. O ser humano será governado, aqueles que sobreviverem, por exemplo, serão governados por algo não humano. É isso que está nas palavras de Harari. Harari se autodenomina um filósofo futurista e acredita que a tecnologia de inteligência artificial é um motor para a sua visão de ruína, ruína distópica. Ele fala frequentemente sobre seres humanos fundidos com máquinas e, eventualmente, sendo dominado pelas máquinas. Seus livros também examinam planos para um mundo biotecnológico futurista no qual organismos biológicos inteligentes sejam superados por suas próprias criações. O Homo sapiens, diz ele, tal como conhecemos, desaparecerá dentro de um século ou mais. Isso ele já tinha dito anteriormente. O ser humano desaparecerá dentro de um século. A pretensão diabólica de Harari é tanta que ele consegue explicar, ou pelo menos tenta explicar, por que a humanidade desaparecerá em 100 anos ou um pouco mais. Porque haverá uma grande catástrofe natural que colocará o ser humano em extinção. Porém, uma certa elite sobreviverá porque já está preparada para isso, para uma catástrofe global. E essa elite que sobreviver, claro, não será ou não terá mais nada a ver com o ser humano, o Homo sapiens, tal como foi criado por Deus. Será outra coisa. Serão híbridos. Pessoas que evoluíram do humano para o além do humano, por assim dizer. Bem, o Sley News lembrou, informou, que Harari já tinha dito no ano passado que as mudanças climáticas criarão uma arca de Noé tecnológica na Terra, que só será benéfica para as elites. E aqui está o X de todo problema, ou melhor, aqui está a porta para a compreensão de como pensam as elites, ou do que elas planejam. A matéria diz que Harari afirmou durante uma discussão na cúpula econômica de Warwick em setembro do ano passado, que as elites mundiais serão capazes de usar o seu poder para escapar a um evento global de extinção em massa. De acordo com Harari, as chamadas elites serão capazes de proteger-se das catástrofes planetárias, enquanto o resto da humanidade perecerá. Bem, não podemos dizer que isso aqui é completamente sem sentido, ou uma alucinação do rapaz. Não, isso tem fundamento nas próprias escrituras, ou mais especificamente, no livro do Apocalipse. Em parte, tudo o que Harari prevê acontecerá mesmo, segundo as escrituras. Ou seja, ele, aqui, em partes, tem razão. Porque ele aponta dois sinais que estão nas escrituras. O primeiro é que haverá uma grande catástrofe. É, uma catástrofe que destruirá pelo menos dois terços da Terra. E isso está profetizado no Apocalipse. E segundo, ele diz que as elites, as elites, estarão preparadas, sim, para essa catástrofe. O que, de fato, é comprovado também no livro do Apocalipse. Bem, já que eu estou falando do livro do Apocalipse, vamos acompanhar o que diz o capítulo 6, versículo 5, e versículo 5 em diante do livro do Apocalipse. E assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Isso aqui é prenúncio de uma catástrofe sem precedentes na história do planeta Terra. Então, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da Terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Quem tem mais capacidade de refugiar-se nas montanhas? Aqueles que fizeram os tais refúgios, evidentemente. Aqui, quando fala ricos e pobres, quer dizer, os ricos também levarão, em alguma medida, os seus serviçais, no momento em que tiverem que se esconder nas montanhas. Mas, enfim, a Bíblia fala, então, de uma elite que buscará refúgio nas montanhas ou na profundeza da Terra. Isso é sinal de que há uma preparação prévia para esta grande catástrofe. A elite não ficou esperando a catástrofe vir para criar os seus bunkers. Esses já estariam prontos. É o que sugere as escrituras. Então, passaram a berrar para as montanhas e rochedos. Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Opa, parece que alguma coisa deu errada. Porque o último versículo, 16, perdão, 17, diz, porque é vindo o grande dia de sua ira e quem poderá subsistir? Bem, quem quiser acompanhar, então, está aqui Apocalipse capítulo 6, versículos de 14 a 17. Eu tinha dito quinto, perdão, 14 a 17. O que, de fato, então, tem tudo a ver com o que disse Harari, as elites estarão prontas para esta grande catástrofe. Ah, os pobres não terão esse privilégio. porém, o que Harari não sabe é que algo dá errado. Em algum momento, aqueles que se protegeram da grande catástrofe não suportarão o terror de serem molhados por Deus. E aí, podem estar no mais profundo da terra. Não importa, Deus os encontrará e eles gritarão para as montanhas, caiam sobre nós. mas como Harari, repito, não tem esse conhecimento, ele continua fazendo seus comentários. Bem, em relação ao vídeo, diz o Sleigh News, que Harari fez comentários ao discutir as mudanças climáticas que ele enquadrou como a ameaça mais premente que a humanidade enfrenta. Durante uma discussão separada, Harari também sugeriu que a inteligência artificial poderia ser usada para reescrever escrituras religiosas, como a Bíblia, por exemplo. Então, certamente, a inteligência artificial mudará o versículo 17 do capítulo 6 do Apocalipse, que mostra exatamente isso. Alguma coisa deu errada para as elites. Ele argumenta que usar a inteligência artificial para reescrever uma nova Bíblia globalizada criará religiões que são realmente corretas, unificadas. Pois é, o mundo precisou esperar dois mil e poucos anos depois que nosso Senhor Jesus Cristo foi para o trono de Deus para que viesse um iluminado capaz de reescrever a Bíblia. Não ele, Harari, mas a máquina que eles estão construindo. Pois é. Nas cimeiras de Davos de 2018 e 2020, Harari fez discursos importantes sobre o futuro da humanidade no palco principal do Salão do Congresso do Fórum Econômico Mundial. Ele discutiu regularmente questões globais e as suas visões anti-humanas para o futuro com chefes de Estado. Perceberam quem são os chefes de Estado? São joguetes na mão dessa gente, como eu tenho dito já há vários e vários vídeos aqui nesse canal. Agora um pouquinho sobre Mustafa Soleiman. Ele é um pesquisador e empresário britânico de inteligência artificial, cofundador e ex-chefe da inteligência artificial aplicada do Google DeepMind. Soleiman é também membro do Conselho do The Economist e membro do comitê diretor da AI Governance Alliance do Fórum Econômico Mundial que foi lançada em junho. Outros membros do comitê diretor do Fórum Econômico Mundial incluem Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, Gary Cohn, vice-presidente da IBM, Brad Smith, vice-presidente da Microsoft e Ken Walker, presidente de assuntos globais do Google. Aqui as grandes corporações que controlam o espetáculo desde os bastidores. Mas ainda mais alguma coisinha sobre Harari. Aqui parece nós entramos num terreno ainda mais macabro, por assim dizer. A ideia principal de Harari é fundir humanos com máquinas. Essa ideia é frequentemente também promovida pelo Fórum Econômico Mundial. Em 2014, o líder do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, descreveu seus planos para uma quarta revolução industrial como globalização 4.0 baseado no pensamento e conselhos de Harari. Schwab disse que sua agenda levará a uma fusão de nossas identidades físicas, digitais e biológicas. O sonho de Harari, o sujeito que o aconselha. Bem, agora é que vem o mais assustador e o X de toda a questão. O que Harari disse na entrevista no The Economist daqui para frente é o que realmente assusta. Quando questionado se a inteligência artificial pode ser contida, ele respondeu, abre aspas, se os humanos estão divididos entre si e numa corrida armamentista, então torna-se quase impossível conter esta inteligência alienígena. Então, se você se pergunta por que estamos tão divididos hoje, parece que a resposta está aqui. Para implantar todo esse sistema no qual o ser humano será ou escravizado totalmente ou então transformado num híbrido para que isso aconteça, é preciso que todos estejam contra todos, porque quanto mais guerras e mais pesadas houver, mais rápido a humanidade diminui em quantidade, claro. Daí por que essas boas pessoas não estão mais nem aí com guerras nucleares, pelo contrário, parece que estão incentivando para que isso aconteça o mais breve possível, porque eles já estão protegidos nos seus bunkers, entenderam? Bem, em relação à tecnologia ou inteligência alienígena, alienígena é palavra usada pelo próprio Harari, ele disse, tenho tendência a pensar nisso mais em termos de uma invasão alienígena, como se alguém viesse e nos dissesse que existe uma frota, uma frota alienígena de naves espaciais vindas do planeta Zircão, ou o que quer que seja com seres superpoderosos, com seres altamente inteligentes, eles estão aqui, ou estarão aqui em cinco anos e dominarão o planeta, talvez sejam simpáticos, talvez resolvam o problema do câncer, por exemplo, e também das alterações climáticas, mas não temos certeza, isso é o que estamos enfrentando, exceto que os alienígenas não veem naves espaciais do planeta Zircão, eles estão vindo do laboratório de inteligência artificial, sabemos que eles serão altamente inteligentes e pelo menos potencialmente terão agência e esta é uma mistura muito assustadora, ele diz assustador aqui, até com uma espécie de sarcasmo, mas o mais assustador é que ele diz não sabemos se eles serão legais, sabemos que terão o poder de nos dominar, mas por que Harari não sabe se essa inteligência alienígena que nos dominará será legal? Bem, aqui é preciso fazer sim uma consideração, não, não serão aliens vindos por aí de outro planeta, serão criados em laboratório, mas de onde vem o espírito desses novos líderes. Precisamos voltar um pouco no tempo, lá pela metade do século XX, por exemplo, muitas agências de inteligência como a CIA, por exemplo, e também grupos esotéricos ou grupos secretos, faziam já experimentos com alucinógenos, como, por exemplo, o LSD. Bem, dessas experiências que foram feitas inclusive por satanistas, tentava-se uma comunicação direta com seres que andam por aí em outras dimensões para que eles dessem àqueles que faziam a experiência conhecimentos, segredos, revelassem segredos, tecnologias escondidas e assim por diante. Na base de todos esses grupos esotéricos que deram início também à nova era, estava essa experiência, um contato com divindades através do uso de alucinógenos, como o peiote, por exemplo, como o LSD. Então, na base de tudo isso, estava justamente uma tecnologa, melhor, uma inteligência superior que fosse capaz de se materializar na Terra. O século XX terminou e o século XXI começou com essa possibilidade, uma união desses espíritos que andam em outras dimensões com alguma coisa capaz de os materializar aqui nesta Terra. E aí está então como resultado para muitos a inteligência artificial. Os satanistas vibram. Harari sorri de orelha a orelha. Temos só como consolo e a nosso favor o versículo 17 do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Alguma coisa dará errado, certamente. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.